E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de questões comentadas para que vocês possam aprender ainda mais. Seja bem-vindo ao canal Radiologando. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, já vai deixar um like aí para poder ajudar ainda mais, tá bom? E se você não me segue lá no Instagram, segue lá, arroba Radiologando e também no arroba Igor Julio Prof. Onde lá, além de você aprender muito conteúdo também nos stories, nas postagens, você pode também participar de lives e interagir de pertinho comigo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, temos aqui algumas questões para a gente poder praticar. E o tema da semana é sobre perguntas relacionadas técnicas radiológicas da PELV. Então, se liga só. Temos aqui a primeira questão, e ela diz o seguinte. Qual das incidências abaixo é considerada como método de Jude? Ou seja, existem aí basicamente diversos métodos em relação às técnicas radiológicas. E o método de Jude, ele está voltado exatamente para qual incidência? Letra A, AP axial de articulação sacrilíaca. Letra B, perfil de articulação sacrilíaca. Letra C, oblíqua de articulação sacrilíaca. Ou letra D, AP axial de PELV. E aí? Chega uma solicitação para você que tem lá. Solicita a radiografia pelo método de Jude. Qual é a incidência que você vai realizar? Letra A, D, C ou D? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e me dizer qual é a resposta correta, tá bom? E para poder te ajudar, eu vou colocar aqui na tela de vocês, tá certo? A imagem do método de Jude. Para poder te ajudar aí a responder melhor essa pergunta, tá bom? Então, e aí? Qual é a resposta que você me dá? E aí? A imagem ajudou? Vamos lá. Letra A, B, C ou D? Qual é a resposta que você marcou? Ora, se você marcou aí a letra C, onde tem a oblíqua de articulação sacrilíaca, a sua resposta está correta. Agora me diz, a imagem te ajudou a identificar melhor essa incidência? Eu espero que sim. Então, o método de Jude, por sua vez, ele é considerado como um oblíqua de articulação sacrilíaca e que, por sua vez, dependendo da localização do raio central, também pode aí estudar a articulação coxo-femoral, tá bom? Anotou essa dica aí? Eu espero que sim. Vamos então agora para a segunda questão. A segunda questão também aborda sobre uma das incidências que mais são realizadas da pelve, incluindo aí em relação às incidências especiais. E essa segunda questão, ela diz o seguinte, qual é o marco topográfico utilizado para a marcação do raio central na incidência de inlet? Bom, sabemos que basicamente aí em relação às técnicas de radiológicos da pelve, existe a incidência pelo método de inlet e outlet, que é, no geral, em relação ao método de Taylor. E essa basicamente aí, a método de inlet, a gente utiliza qual o marco topográfico para a localização do raio central? Letra A, sínfise pública, letra B, cristelíaca, letra C, eias, ou letra D, trocânter maior. E aí, qual dessas alternativas aqui remete aí ao marco topográfico utilizado para a marcação do raio central em relação à incidência de inlet? Letra A, B, C ou D? Qual é a resposta que você daria aí? Qual é a resposta que você marcaria? Eu vou te dar um tempinho para você me dizer qual é a resposta correta. Ora, se você marcou aí a letra C onde tem eias, que significa espinha ilíaca ântero superior, a sua resposta está correta. Então, basicamente, ao realizar a incidência pelo método de inlet, o raio central, eles têm que estar voltados ali basicamente para a altura das eias. Logo, estes são o marco topográfico utilizado para a marcação do raio central. E aí, você acertou essa? Bom, se não, não se preocupe porque a gente ainda tem mais uma questão para a gente poder praticar. Então, vamos agora para a terceira questão. Terceira questão. E agora, remete aí a uma radiografia, uma técnica radiológica do sacro de córtex. Se liga só, o raio central no perfil de sacro de córtex fica localizado letra A, à frente das eias, letra B, atrás das eias, letra C, acima das eias, ou letra D, abaixo das eias. Ora, agora, você já sabe onde é ou onde são as eias, né? A espinha ali, acântara superior, direita e esquerda. E quando a gente vai realizar a radiografia em perfil de sacro de córtex, o raio central, ele vai ficar onde? Letra A, B, C ou D. Qual a resposta que você marcou ou qual a resposta que você marcaria aí nesta terceira questão? Ora, se você marcou aí a letra B, onde tem atrás das eias, a sua resposta está correta. Para sermos mais específicos, o raio central, ele vai ficar localizado de oito a dez centímetros posterior às eias. Exatamente devido ali ao eixo convexo que sacro e o córtex fazem relação ao finalzinho ali da região da coluna vertebral, que está diretamente ali relacionada também à região da pelve, tá bom? Então o raio central vai entrar exatamente posterior ou atrás das eias. Logo, a resposta correta é a letra B. Agora me diz aí, quantas questões você aí acertou? Uma, duas ou as três questões? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, tá bom? E aí, quais questões você quer praticar mais? Você quer alguma estrutura específica? Você quer algum conteúdo específico sobre questões comentadas? Se vocês quiserem, deixe aqui embaixo a sua sugestão que a gente vai produzir esse tipo de conteúdo para vocês, tá bom? E não esqueçam também de deixar o like no vídeo caso você não seja inscrito se inscrever no canal. E se vocês quiserem também, vocês podem clicar no valeu e ajudar ainda mais o nosso trabalho, tá bom? Não se esqueçam também de seguir lá no Instagram, arroba radio logando e arroba igorjilprof. E lembrando que tem vídeo novo aqui toda terça e toda quinta às sete horas da noite. E lives aos sábados, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Nos encontramos então na próxima semana com mais questões para a gente poder praticar num próximo vídeo ou quem sabe na próxima live. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! E aí E aí